Vamos falar um pouquinho dos sentimentos hoje? Por exemplo, eu senti ciúmes, ou eu sinto ciúmes. São Paulo diz que o ciúmes é um dos frutos da carne. Ali em Gálatas capítulo 5, ele nomeia os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne. Isto é, da criatura velha, da pessoa antiga, antes de encontrarmos com Jesus Cristo e a sua boa nova. Mas o que é o ciúmes para mim e para você? Quem já não teve ciúmes? Talvez pode até nomear com outro adjetivo, né? Mas eu digo que eu já passei por muitas fases de ciúmes. Na minha infância, na minha adolescência, na minha vida de casada. Vivi esses ciúmes. Até muitos dizem, né? A minha mãe era ciumenta, eu puxei pela minha mãe. Até isso acontece. Mas falando desse sentimento de ciúmes, eu conversando com a Andrea, que trabalha aqui na Canção Nova, é fotógrafa, ela me disse, o ciumento sofre. Sim. E como é sofrido o sofrimento, como é sofrido o ciúmes. E como vencê-lo? Eu, Luzia, sinto que quando eu sou envolvida pelos ciúmes, eu preciso rezar. Porque não é um sentimento bom. Até os homens dizem, ah, é insegurança. Alguns homens, né? É insegurança. Mas, para nós mulheres, é um sentimento, acho que, talvez, bastante feminino. Muitos homens são ciumentos. Mas, nós mulheres, temos essa tendência. Eu quero estreitar a minha relação com Deus. Na medida que eu estreito a minha relação, eu oro mais. Eu me declino na palavra de Deus, eu rumino a Sagrada Escritura. Eu vou me enchendo dos pensamentos de Cristo, da boa nova, da nova criatura. E eu vou deixando para trás os porquês dos ciúmes. Mas eu preciso enfrentá-los. Luzia, de onde vêm esses ciúmes? Por que você está com esses ciúmes? Problema não é na pessoa. Problema está em você, Luzia. E como fica você agora, hein? Nós estamos tendo esse diálogo, mas, ao mesmo tempo, é o momento de refletir e de rezar. É por isso que eu quero rezar com você agora. Senhor, nós estamos diante de um desafio. Crescimento espiritual, maturidade humana. E eu confesso que eu desejo chegar à maturidade da vida em Cristo Jesus. Senhor, conceda-me a graça de me conhecer. De olhar para a minha vida e dizer, a Luzia é assim. A Luzia tem ciúmes. De onde vêm esses ciúmes? Senhor, conceda-me buscar ajuda quando eu passar por estas situações, esses sentimentos. Porque eu sei que, sozinha, eu não vou conseguir sair dos meus limites. Dá-me essa graça, Senhor. E com certeza, você que passou ou esteja passando por isto, vocês tenham um desejo de buscar ajuda. É isso mesmo. Faça, rezando e com alguém, partilhando com alguém que possa lhe ajudar.